Eu acho que ajuda muitíssimo, vocês viram que é um belíssimo diagnóstico, já conhecia boa parte desse diagnóstico, feito pelo Tribunal de Contas da União. Servirá naturalmente para a orientação de todos os poderes constituídos. Eu até registrei um agradecimento ao presidente Augusto Marques pela circunstância de que nós estamos inaugurando um outro momento no país, que não é mais um momento político eleitoral, mas é um momento político-administrativo. E eu acho que este foi o primeiro passo para a inauguração dessa nova forma. Presidente, essas prisões feitas dos empreiteiros, dirigentes, isso pode de alguma forma comprometer futuras obras do governo federal? Bom, isso naturalmente estará sob análise. Eu acho, eu tenho feito pelo menos uma distinção entre a atuação de diretores, presidentes, estatais, aliás, de empreiteiras e, enfim, órgãos da iniciativa privada, e a atuação da obra propriamente dita. O que eu penso é que pode haver uma repactuação para eliminar os eventuais exageros, um primeiro ponto, ou, em segundo ponto, é que eventual inidoneidade se dê em relação ao futuro e não em relação ao contrato atualmente existente. O governo está tranquilo em relação a essa apuração? O governo está tranquilo? Como é que o governo vê isso? Tranquilíssimo, não apenas tranquilo, como incentivando. Você sabe que a competência da Polícia Federal é de um lado, o Ministério Público de outro lado, o Congresso Nacional de outro lado, fazendo o CPI, de modo que o governo está tranquilíssimo. E todas as palavras da presidenta e de todos os órgãos do governo é no sentido de incentivar as apurações. Presidente, a lei anticorrupção está parada na Casa Civil, não é o caso da presidente Dilma do governo aproveitar esse caso para acelerar essa regulamentação, porque trata justamente a questão de compliance. Eu acho que, veja bem, esta é uma matéria do Congresso Nacional. Não há nenhuma objeção do governo em relação a nenhuma apuração. Isso tem sido dito, redito, afirmado, reafirmado, e eu aqui reafirmo essa questão. Mas a lei está parada na Casa Civil, falta uma regulamentação. Mas isso logo irá para o Congresso, haverá logo a regulamentação, não temos dúvida disso. O senhor está dizendo que o PMDB também está envolvido na arrecadação de propinas? Olha, esta é uma coisa para o futuro, não há, eu não tenho nenhuma palavra sobre a ação. A presidenta certamente tomará deliberações agora, no final do ano, em relação a essa matéria. Compromete a gestão da presidente Graça Foster? Não, não creio. Quanto a ela, não. Agora, esta é uma questão administrativa que será examinada com olhar administrativo. Obrigado. 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 Obrigado.